Transcrição e Legendas Pedro Negri Alô! Tô aqui mais um vídeo no South by Southwest em Austin. Eu saí de três painéis sobre TikTok e confesso pra vocês que eu quis fazer esse vídeo com a cabeça fresquinha. Não é a dicasinha do papagaio que fica repetindo informação da sua rede social prediléria, não é. Eu vim aqui condenser informações escutando as pessoas mais brilhantes. O pior é que o papagaio às vezes copia outro papagaio, copia outro papagaio, copia outro papagaio e você consome a informação. Olha só, eu fiz algumas anotações aqui. Ter hoje a atenção das pessoas custa caro. Por que custa caro? Porque normalmente a gente chegou tarde numa determinada rede social dessa Web 2.0 e quando a gente chegou ali já tinha o mesmo número de pessoas consumindo aquele conteúdo como pessoas produzindo conteúdo. Então essa é a oportunidade de você ainda entrar no TikTok aonde tem o quê? Alcanço orgânico. Pra você construir sua base de fãs do zero. Ou até mesmo ampliar sua base de fãs que você já tem ali de graça. Ficar enorme e de graça. Olha que maravilha. Esse é o TikTok. E eu acho que não tem nenhum outro lugar aonde você comece hoje. Aí você faz um vídeo e tem, sei lá, 60 views. Aí você faz um segundo, um terceiro, um quarto, quando você vê se tem um vídeo com 100 mil views. Aconteceu comigo quando eu fui assistir o documentário da Danita. Fiquei indignado como que ela tratava a sua equipe. Fiz um vídeo... E você viralizou aquela porra. Uma loucura, algo que é simplesmente impossível de você conseguir fazer hoje se você abrir a sua conta no Instagram e começar a postar coisas. Por que que eu não fiz mais vídeos assim? Porque de repente as pessoas estavam ali esperando que eu falasse mal da Anitta. Ah, o cara que fala... Não sou o cara que fala mal da Anitta. Pelo contrário, eu admiro a Anitta muito. Ela é brilhante. Mas eu fiz ali uma crítica pontual a como que ela tratava seus sócios e sua equipe. Ponto. Esse é o lugar onde isso pode acontecer. Isso não vai acontecer no Instagram. Nananana não. E por que que não vai acontecer? Tem alguns fatores pra gente parar aqui pra pensar sobre o TikTok. Um, é uma plataforma 100% guiada pelo algoritmo, até aí nenhuma novidade, mas focado no interesse. Então, por exemplo, eu tava ali, ninguém me seguia, mas aí eu falei sobre a Anitta. Como o interesse Anitta é um interesse pica, né? Que todo mundo fala sobre a Anitta. O que aconteceu? Viralizou um vídeo meu. Eu fui parar no Léo Dias. Eu fui parar no Jornal da Record. Eu fui parar em tudo quanto é mídia. Até a Anitta fez um stories porque tinha um produtor musical falando dela. Um vídeo no TikTok feito com celular assim. Mais vídeos viralizam pra tribos específicas. Ou seja, a gente tá falando de uma plataforma por interesses, falando pra nichos. Quando as coisas aparecem, é tudo muito novo, o que a gente faz? A gente tem medo, vergonha. A gente não quer ser julgado, então a gente não entra ali. Eu lembro muito bem, eu olhando o Felipe Neto no YouTube, lá no iniciozinho, e falando assim que você era um idiota. Aquele início da Web 2.0, a questão do conteúdo gerado pelo usuário, o tal do UGC. Ele sabia o que tava acontecendo, entendeu? Não. E aí o que eu fiz? Fiquei com medinho. Fui entrar, quanto tempo depois? Sei lá, mais de uma década depois. Felipe Neto tá multimilionário e eu tô aqui, lutando por atenção no ambiente congestionado. E aí eu aproveito aqui a deixa pra falar sobre as lendas que se criaram ao entorno do TikTok. Um é que você tem que fazer dancinha, não tem que fazer dancinha. Não tem que fazer dancinha. A segunda coisa é que o lugar só tem adolescente, gente muito nova. Outra coisa que as pessoas não sabem, ou talvez não queiram saber, mas nos últimos meses o público que mais cresce no TikTok é o quê? Gente mais velha. Senhores como eu com mais de 40 anos, quase 50, quase 60, é gente velha que tá chegando mesmo. Tenha você 10 anos, 15 anos, 20 anos, 35, 40, 50, 60, seja o seu target o que for, você tem que estar no TikTok. Acabou o assunto, sacou? Ou você vai esperar daqui a 7 anos, aí todo mundo entrou, você entra também, aí não tem o que fazer ali porque não vai ter mais alcance orgânico. Eu sei que a gente pensa muito sobre como as pessoas vão nos julgar. Nenhuma dessas redes sociais vão ter a representação exata digital de quem você é, na verdade. E a gente falando de TikTok ainda mais, porque é realmente um lugar onde a personalidade, no caso você é artista ou qualquer outra profissão, é essa personalidade que vai fazer com que você cresça ali, com que você saia da multidão e tenha algum destaque dentro do TikTok. E obviamente você não precisa ficar ali tocando música o dia inteiro, né gente? Música é uma das entregas que um artista hoje, em 2022, vai fazer. Quando uma pessoa tá te encontrando ali no TikTok, não necessariamente ela tá afim de ouvir você tocando suas músicas. Se você fosse um vendedor de alguma coisa, ninguém ia estar ali querendo ver você vendendo o tempo inteiro. Então a gente tem que olhar esse tipo de plataforma, como TikTok, como, é tipo assim, um aperitivo. Talvez ela só te siga ali e, eventualmente, quando você estiver ali tocando sua música, ela talvez esteja ali esperando por ti e te dando uma chance de mostrar pra ela o quanto sua música é boa. Mas também, caso contrário, talvez você simplesmente esteja ali e essa pessoa nunca vá curtir sua música de fato, mas ela tá ali, e a gente tá falando de milhares de pessoas, pode te dar várias oportunidades de fazer dinheiro que não seja exatamente com a sua música ou com a sua atividade principal. Seth Godin sempre fala que marketing não é vender. Marketing é transformar a vida das pessoas. A venda, a conversão, seja lá do que você tá vendendo, ela virá como consequência da transformação que você tá causando no mundo. Uma coisa que a A&R, a A&R, a diretora artística da Interscope falou, que aí é pra você artista especificamente, o TikTok é um lugar onde os labels estão olhando como forma de pesquisa pra achar novos artistas. E uma outra coisa que eu acho fundamental que não tem em todas as redes sociais. Normalmente, o que explode no TikTok costuma explodir em todas as outras DSPs. Quando eu falo DSP, Apple Music, Spotify, Amazon Music e etc. Todas elas. Se você é artista, esse é o lugar pra você estar. O mundo da música está olhando para o TikTok. O grande plus do TikTok é justamente usar a música como forma de engajamento, né? Então, vamos pensar sobre isso. TikTok, música, ser artista, o que você tem que fazer? Tem que estar na porra do TikTok. Que a gente tem que lembrar mais uma coisa. A gente escuta um pouco menos de música do que fazia lá atrás, mas a gente consome muito mais histórias. A gente passa grande parte do tempo consumindo histórias. Ali é mais um lugar onde você pode estar contando as histórias, contando histórias ao entorno de ti e possivelmente ao entorno do seu próximo lançamento. Eu sempre falo que só tem gente assistindo lá novela das oito, que é das nove, que é das dez, porque ela está todo dia lá. É simples. Da mesma forma que eu não sou um entrevistador, mas faço um podcast, eu vivo de quê? De vender produto digital, consultoria, produção musical e etc. Mas eu estou ali fazendo meu podcast por quê? Porque eu amo, em primeiro lugar. Dois, porque ali eu deixo de ser a fonte para ser a ponte para que outras pessoas possam ir ali e compartilhar conhecimento. E, obviamente, vai ter, sei lá, 0,001 de pessoas que vão estar naquele meu ecossistema e vão decidir entender melhor quem eu sou e talvez me contratar. Então, funil de consumo. A mesma coisa é você no TikTok. Como eu falei lá atrás, alguém talvez vá buscar pela sua música. Outras pessoas, não, mas está tudo bem. O importante é você, de alguma forma, ser coerente com quem você é, com marca, tentar transformar a vida das pessoas de alguma forma. A sua música vai estar sempre contigo, mas nem todo mundo vai te consumir por conta dela. Nem todo mundo quer ouvir sua música, você entende isso. Mas todo mundo gosta de boas histórias. Não é só sobre você. São pessoas que eu costumo chamar de cocriadores, usuários, que encontram uma coisa que está ali rolando e começam a compartilhar. Por que elas estão compartilhando? Porque elas querem compartilhar o que você fez? Não. Então, pessoas compartilham algo que é bom para elas. Já falei isso muito, vou falar cada vez mais porque a gente tem que entender. A não ser que você seja um grande artista mainstream, né? Com uma visibilidade enorme que as pessoas, de cara, olham para algo que você fez e queiram, tipo, usar você como t-shirt para se expressar. No fim das contas, é um pouco a mesma coisa. Só que tem uma construção prévia, né? Tem muito marketing que já foi feito. Para a gente que, normalmente, está no meio do caminho, está começando, a coisa é bem mais complicada. Então, você vai ter que, realmente, entregar algo que seja, de alguma forma, aberto para as pessoas se apropriarem, cocriarem, compartilharem. Tem algo que eu não sabia. Talvez você já saiba. Grande parte dos usuários, hoje em dia, usam o smartphone no dark mode no modo mais escuro. E aí, o que acontece? Vídeos com pouca luminosidade tendem a ser boicotados pelo TikTok. Parece que acontece também no Facebook, no Instagram, etc. Às vezes, é até considerado spam e não vai mostrar mesmo. Se ilumina. Pá! E outra coisa que é importante. Nos primeiros três segundos, é importante que a sua cara esteja ali linda. As pessoas gostam de olhar para a sua cara. A plataforma gosta que você bote ali a sua cara. Grande, gigante ali. Tipo, pá! Vai fazer o quê? Tem que iluminar, tem que botar o carão, não tem o que fazer. TikTok é sobre a sua personalidade. É sobre você não pensar demais também, saca? Experimente. Gary Vee fala sobre, enquanto você não fizer 500 vídeos, você não vai saber direito o que acontece ali dentro. Eu concordo, porque eu acho que no YouTube é bem parecido. Depois de 800 vídeos, eu estou entendendo um pouco como que eu construo o meu funil de consumo aqui dentro. Entro nas tags ou não? Entro nas challenges? Entro no que está sendo trending ou não? Eu acho que primeiro você tem que entender um pouco quem você é como marca. Entender o que funciona para a sua música, para a sua identidade musical. Mas, ao mesmo tempo, entender que tem um descolamento entre a sua música e quem você é como personalidade. Então, às vezes, uma determinada challenge não tem muito a ver com a sua música, mas tem a ver com o que você pensa, com as coisas que você acredita, com as causas que você defende. Então, às vezes, estar nessas challenges ou nessas trainings, são uma forma de você dizer um pouco quem você é e estar no mesmo lugar que outras pessoas que certamente pensam como você. A gente está falando sempre como a gente pode construir uma comunidade. É dessa comunidade que está se falando cada vez mais na Web 3.0. É bom a gente entender o que a gente está fazendo no mundo. Como você pode construir, de fato, algo em torno de ti que gere real valor para quem está junto com você, para que gere senso de pertencimento. Por que você faz música todos os dias? Por que você continua acreditando que é possível chegar onde você quer chegar? Por quê? Me fala. Se a tua resposta foi igual a minha, eu faço isso porque eu não conseguiria viver sem fazer o que eu estou fazendo agora, vai em frente. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!